E daí galerinha, beleza? Brazooker, New Yorker. Mais um vídeo daqueles que você gosta, né? Estou aqui dirigindo, não tenho tempo de parar e comer. Está chovendo também, então não vou ficar pegando a comida lá atrás, eu tenho que prestar atenção no tráfego, não posso aqui ficar comendo e o carro vai pra lá e pra cá, então é perigoso, não faça isso. O seu cinto de segurança é uma dica pra você. Uma coisa que você pode fazer, muitas pessoas têm medo, não gostam, têm medo de pegar uma doença ou algo, mas tudo bem, cada um, cada um. Você pode pegar uma clara de ovo, deixar num copo como esse e fazer uma refeição. Então aqui tem 13 claras de ovos. Uma dica pra você mais uma vez, antes de você beber o seu ovo, é interessante você colocar um açúcar dentro, não um açúcar. Minha mulher está aqui, vou dar um açúcar. Um adoçante dietético, desse aqui. Coloque aí dentro. E não mexa, mas só coloque ele, por exemplo, se você vai tomar ele com esse lado, coloque aqui mais perto desse lado, que é a primeira coisa que vai encostar na sua boca. Porque aí, desse momento que ele encostar na sua língua e em diante, você já não vai sentir mais o gosto do ovo. Faça o teste. Talvez você não goste de tomar ovo, nunca fez isso ou não gosta e tal, mas se você fizer o teste, você vai ver que funciona. Então, um açúcar desse dietético, pode ser açúcar regular, se você quiser, cada um, cada um. Mas um açúcar de dieta, um açúcar dietético desse, e aí você coloca do lado que você vai tomar e bom apetite. Um vídeo rápido pra você, eu tenho que prestar atenção no trânsito. Falou, galera. Até mais.